Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, esse é o Vida Europa e esse ano foi um ano em que muitas vezes eu não pude estar aqui com vocês produzindo conteúdo, foi um ano de muito trabalho, de muitos bastidores e sobretudo um ano de transição profissional para mim, eu estou entrando de forma definitiva na internet, inclusive a partir agora de 2024 na área de infoprodutos e serviços, breve vocês vão ver, inclusive com a publicação da minha tese de dissertação no Amazon KTP, aliás um dos motivos, ou motivo pelo qual eu não pude estar aqui presente para gravar vídeo para vocês, mas vamos parar de rolo porque vocês não estão aqui para isso, antes de eu mostrar os produtos para vocês, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, compartilhar, eu vi os analytics, muita gente assiste e não se inscreve, por quê? Dá uma força aí para o Vida Europa, custa nada! Além de me incentivar a gravar mais vídeos, vocês podem escrever aí nos comentários quais as pautas que vocês querem ver para o ano de 2024, e bora lá para os produtos! Vou acertar aqui, né? Agora sim, agora a gente pode continuar o vídeo.